O FENÓMENO DO PRIST Olha só, eu não sei o que ela tá dançando Mas eu não sei o que ela tá dançando Parece brega funk com o estilo rock'n'roll Parece brega funk com o estilo rock'n'roll Solta essa batida só pra ver Ela é bonitinha e faz bumbum tremer Ela é bonitinha e faz bumbum tremer Gostei dessa batida Já sei o que ela tá dançando Mas quero ver todo mundo entrando nessa Olha só, eu não sei o que ela tá dançando Mas eu não sei o que ela tá dançando Parece brega funk com o estilo rock'n'roll Parece brega funk com o estilo rock'n'roll Solta essa batida só pra ver Solta essa batida só pra ver Ela é bonitinha e faz bumbum tremer Ela é bonitinha e faz bumbum tremer Gostei dessa batida Já sei o que ela tá dançando Mas quero ver todo mundo entrando nessa Eu acho que ela tá dançando Se inscreva no canal!